olá pessoal tudo bem hoje meu amor de chatele de mel e hoje eu to aqui este jogo de toque e hoje este jogo eu vou mostrar um tutorial para vocês este jogo assim olha estão vendo você pode assim construir construir defesa e recursos para melhorar as armas de protege olha só uma morte então tipo assim que protegendo vocês to falando para proteger adversários e inimigos olha só vou mostrar para vocês como modo desafio e desafio um modo disso é para ver outros jogadores em ação aqui é minha equipe que você não vai aproveitar aqui deixa eu ver aqui deixa eu escolher uma coisa mais boa não vamos ver uma coisa mais simples vamos ver uma coisa mais simples e aí o 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